De volta já com notícia da manhã, 7 em ponto. A gente já já vai entrar na audiência de Picos e vamos falar sobre a região agora, que é o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, e o Instituto de Metrologia do Piauí, o IMEP, estão realizando fiscalização em postos de combustíveis de Picos. Vamos até a região então, vamos falar com a Geandra Portela para falar para a gente como é que vai funcionar esse trabalho, para fiscalizar os postos de combustíveis, evitar algum tipo de irregularidade nas bombas, para proteger exatamente o consumidor. Aqui em Teresina, em todo o estado, é sempre feita esse tipo de operação para evitar, por exemplo, que o combustível que ele esteja comprando esteja adulterado ou que ele compre mais combustível e esteja recebendo menos combustível. Então já já a gente vai fazer contato com a Geandra Portela, diretamente da cidade de Picos, onde a gente já vai entrar ao vivo também com o Notícia de Picos. Vamos lá então. Geandra Portela, muito bom dia para você. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Aline, desde segunda-feira, viu? O PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor e o IMEP, Instituto de Metrologia do Piauí, estão aqui na região de Picos, em mais uma operação Petróleo Real, realizando fiscalizações em postos de combustíveis de Picos e também aqui dos municípios vizinhos. E alguns postos foram reprovados com diversas irregularidades. Valéria Noronha, ela está ao vivo e vai trazer informações a respeito dessa operação, que, como eu falei, começou na segunda-feira e segue até hoje. Não é isso, Valéria? Bom dia para você. Isso mesmo, Geandra. Bom dia, Geandra. Bom dia, Aline. Para você que acompanha o Notícia de Picos e Notícia da Manhã. Geandra e Aline, essa operação é a vigésima primeira do Petróleo Real, que está sendo realizada aqui em Picos e na grande região, no entorno, onde os postos de combustíveis estão sendo fiscalizados. A gente está aqui ao lado do diretor da operação, o chefe de fiscalização do PROCON, do Ministério Público do Piauí, José Arimatearia Leão, que vai falar para a gente sobre a fiscalização que está acontecendo até hoje, aqui em Picos e grande região, e o que é que se tem encontrado, ou não, de irregularidades. Muito bom dia. Bom dia, Valéria. O PROCON, em conjunto com o IMEP, nós estamos na vigésima primeira da Operação Petróleo Real. E aqui nós, o PROCON, realiza o trabalho de qualidade do combustível e o IMEP e a quantidade. Então, uma parceria está dando certo. E formar alguns dados importantes aqui. Nós fiscalizamos todos os postos da cidade de Picos. E aqui colocar uma informação, nós temos um fato inédito, né? E a ideia é parabenizar Picos, né? Por ter qualidade e quantidade 100%. Então, assim, nós não tivemos nenhuma irregularidade em Picos. Fizemos 40 postos em Picos. E essa operação iniciou. Ele dizia segunda. E terminará no final da tarde. Ela abranja a grande Picos, né? Toda a região, as cidades próximas a Picos. E só para colocar, nós, PROCON, até o momento, na qualidade, as cidades de Pio Nono e mais duas cidades, nós encontramos diversas irregularidades. Quais são as irregularidades? Aquela famosa bomba baixa. A cada 20 litros, o consumidor chega a perder até 140 ml, 200 ml. E PROCON verificou também em seis postos a qualidade do combustível. Ou seja, segundo a ANP, a expressão da ANP tem que ser 27% de etanol. Nós encontramos 31% em seis postos de combustível na grande região de Picos. Não foram encontradas irregularidades, mas não em Picos. Cidades no entorno, como, por exemplo, Pio Nono. Essa questão da bomba baixa é quando você coloca gasolina, aí você pensa que está tendo uma quantidade, mas, na verdade, está vindo menos gasolina e lá, no preço, está mostrando lá um valor acima. Exatamente. Você coloca 20 litros. A cada 20 litros, o consumidor perde 140, 200 ml. É um prejuízo para o consumidor. E, quanto à qualidade, também é um prejuízo para o consumidor, porque o consumidor está colocando colocando gasolina e está recebendo mais álcool. Por isso, nós temos muitos problemas no carro. O consumo do carro não faz o que é esperado, porque você tem mais álcool e tem gasolina. E aí, o consumidor também tem prejuízo, porque ele está comprando gasolina e levando álcool. Então, foram seis postos que foram localizados, indicando ali que está com uma porcentagem maior de etanol na gasolina. E, em relação ao que poucas pessoas sabem, é que a gente pode, sim, impedir o volume da gasolina que vai ser colocada, fazer esse teste antes de abastecer num posto de gasolina. Exatamente. É direito do consumidor exigir a ferição e também a análise do combustível. Todos os postos de combustível são obrigados a fornecer para o consumidor que o consumidor abasteceu o seu veículo e tem um problema. Em Teresina, a gente tem muito problema. Abasteceu, saiu de rádio, deu problema. Então, é o direito do consumidor exigir do posto. Caso o posto negue, pode provar uma delegacia mais próxima, porque é crime. É uma forma de ser, de evitar ser lesado durante o abastecimento em postos de combustíveis. E o que vai acontecer com esses postos que foram fiscalizados na grande região de Picos e foram encontradas irregularidades? Isso. Foi realizado um auto de infração. Esse auto de infração, nós encaminharemos para a promotoria de Picos ou da promotoria respectiva que foi feito no auto. Os fornecedores de combustíveis têm um prazo de 15 dias para fazer a defesa, justificar por que aquela bomba abaixa. A bomba abaixa tem que mostrar para o promotor que ela ficou regularizada e só pode ser interditado, que foram interditadas, essas normas pelo IMEP. Só pode ser interditado depois que a mecânica autorizada do IMEP realizar o trabalho e ele comprovar junto à promotoria de justiça. E é importante que consumidor, nós não temos a prática de estar exigindo o compor fiscal. Quando você for abastecer, sempre exige o compor fiscal, que é um instrumento que você pode fazer reclamação de Picos. Nós temos um PROCON, PROCON municipal, você pode reclamar de um PROCON, mas desde que você tenha o comprovante, você abasteceu. Muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com José Arimaté e Aria Leão, que é responsável, é o chefe de fiscalização do PROCON, do Ministério Público do Piauí, que está realizando essa fiscalização, a 21ª Operação Petróleo Real, aqui em Picos e na Grande Região. Um alerta que as pessoas têm que ter em relação a essas bombas baixas que acabam levando o consumidor a prejuízos e a quantidade de álcool, que pode dar um probleminha ali no seu carro depois. O número que está disponível da ouvidoria para aquelas pessoas que querem fazer denúncias é o DDD 86994561921. Então, essas foram as informações. Aline e Geandra, volto com vocês. Ok, Valéria. Muito obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho para você. Então, é isso, Aline. Até o José Arimaté, que é o chefe de fiscalização do PROCON, parabenizou os proprietários de postos de combustíveis aqui no município. Mais de 40 postos foram fiscalizados e nenhuma irregularidade foi encontrada apenas em alguns municípios aqui da região de Picos. E olha, Aline, eu aproveito essa oportunidade que eu estou falando aqui com você para me despedir, viu, seguindo essa nova fase da TV Cidade Verde, notícias de Picos, a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de março, vai estar em um novo horário, às 6h30 da noite, às 18h30. Então, eu agradeço aí pela parceria, mas estaremos sempre, viu, conectadas, viu, com essa interação. Picos Teresina, a repórter Valéria Noronha vai permanecer levando informações dessa região, centro-sul do estado, para o Piauí, por meio do Notícia da Manhã, viu, Aline? É isso, Geandra, muito obrigada pela parceria de sempre. A Geandra vai continuar lá na TV Cidade Verde Picos, só que à noite, tá, gente? O horário vai apenas mudar. Muito obrigada pela parceria de sempre e boa sorte na nova fase aí. Até a próxima, Geandra.